Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou terminar de fazer as articulações que ficaram faltando no último vídeo. Faltou apenas o cotovelo e a cintura, então, eu vou começar pelo cotovelo. A articulação do braço é bem parecida com a da perna, só que ao invés de ser pra trás, a articulação é pra frente. Aí, eu já começo dividindo aí no meio e também já tô fazendo uma marcação de frente e lado. Aí, é mais simples, eu só fiz um corte reto através da peça e dividi ela no meio. Eu vou começar fazendo o ombro. Aí, eu já cortei a peça na parte de cima na diagonal e vou encaixar a bolinha. Aí, eu já uso a própria cola pra tampar os buraquinhos que ficaram em volta. Por enquanto, eu só quero colar a peça. O acabamento de verdade vai ser feito depois. Nesse caso, eu tô usando o dremel pra abrir espaço aonde a gente cortou, mas você pode usar um estilete também. Funciona igual, da mesma forma que eu já mostrei enquanto eu fazia a perna. Agora, eu tô marcando as laterais e vou cortar fora um pedaço da parte da frente do braço. É aí que a gente vai colar a bolinha da articulação. O braço, normalmente, eu faço do mesmo jeito que eu faço a perna. Eu deixo a bola um pouco mais oval. Só que, pra mostrar como é no vídeo, eu vou deixar ela redondinha mesmo. Aí, eu encosto uma na outra pra medir as marcações na posição correta. E vou fazer a mesma coisa na parte de cima do braço. A bolinha que eu fiz pra usar no cotovelo ficou um pouco maior e acabou não cabendo na hora de encaixar. Aí, eu fiz novamente a parte da régua circular, onde eu fui lixando pra diminuir o tamanho dela. Daí, eu colo normalmente, igual nas outras partes. E também uso a própria cola pra tampar alguns buraquinhos que ficaram. Daí, então, eu vou dar o acabamento na parte do ombro, que é onde... Quando a gente colou a bolinha, ficou um degrau. Então, a gente vai colocar um pouco de massa pra tirar esse degrau. Novamente, é necessário dar acabamento na parte interna do cotovelo. Essa parte de fazer a articulação interna é sempre igual. Tem que cobrir com um pedaço de massa as bordas, depois encaixar o outro lado da articulação. E sempre fazer o movimento pra marcar a movimentação da articulação. Enquanto o antebraço está secando, eu aproveito pra moldar o pulso. Uma curiosidade pra vocês, é que o método que eu uso pra fazer BJD, ele é o clássico. Como era feito antigamente, com essa massa de secagem ao ar. Hoje em dia, existem formas modernas e com diferentes materiais. Como, por exemplo, a massa oil clay, que é aquela que não seca. Ou com cerâmica plástica, que é o famoso fimo. Ou até mesmo com modelagem e impressão em 3D. Mas, você sabendo a técnica de base, você pode adaptar ela de acordo com a sua necessidade. Quando as articulações estão muito próximas uma da outra, como é o caso aqui no abdômen e nos ombros, é preciso fazê-las ao mesmo tempo. Senão, uma pode acabar prejudicando a outra. Aqui, eu tô marcando a localização do ombro, pra ter certeza que vai ficar na mesma altura e na mesma profundidade. Aí, na hora de colocar a massa no ombro, eu fui testando e medindo, pra ter certeza que não afetaria o encaixe da cintura. Aí, você tá vendo que eu tô fazendo a parte de dentro com bastante cuidado, pra não ter interferência entre uma articulação e a outra. Aí, depois, eu fui arrumar a barriguinha e as costas. Eu alisei a superfície na parte da frente e dos lados. Porém, eu deixei um degrau nas costas, na parte de trás, que é o que vai dar suporte pra articulação. Vai dar suporte pro encaixe da articulação. Eu lixei, depois eu coloquei um pedacinho de massa, e depois de seco, eu lixei novamente. E sempre testando pra ver se ainda tá encaixando certinho a parte oposta. Esse vídeo foi um pouco mais curto, porque foi só pra finalizar o que ficou faltando na semana passada. Mas o próximo vídeo vai ser muito legal, porque finalmente vai ser hora de montar a boneca. E aí, depois... E aí, aí... E aí E aí Essa parte da articulação do cotovelo ficou muito fina e frágil, então eu vou usar a própria cola, eu vou passar uma camada bem grossa e deixar secar para engrossar a parede. Se qualquer parte dessa boneca ficar fina demais, ela vai quebrar por causa da pressão dos elásticos, então precisa ter uma espessura mínima para dar firmeza na peça. Pronto, agora acabamos todas as articulações. Deixem suas dúvidas ou sugestões nos comentários e muito obrigada por acompanhar até aqui. Até logo!